Música Retrospectiva 2015, Escola Técnica Sandra Silva O ano letivo de 2015 da Escola Técnica Sandra Silva começou com toda a força. Em janeiro entraram as novas turmas, novos alunos que almejavam a conquista do sucesso. Com a conclusão dos cursos técnicos na escola mais premiada do Brasil, chega fevereiro e com ele a sexta Expo Tecnológica. Milhares de pessoas prestigiaram o evento que foi a maior feira tecnológica pós-médio do Rio de Janeiro. Música Março traz consigo a festa dos sonhos de qualquer aluno. Música Formatura 2015 Barra 1 E a gente deu um grande passo agora na vida. É mais um degrau que a gente sobe, é uma conquista muito grande para mim. Música Durante o ano letivo foram realizadas aulas de campo, onde o destaque foi o meio ambiente e segurança do trabalho. Música Agosto traz sua força com o início do segundo semestre e o início do Pronatec 2015, que teve destaque como a única escola do Rio contemplada com o Pronatec. Música Em setembro, realizamos nossa formatura 2015 Barra 2, onde centenas de profissionais qualificados ganharam o mercado de trabalho e a realização de um sonho. Música E ainda, comemoramos os 10 anos de existência do nosso curso de enfermagem. Música E ainda em setembro, uma grande vitória, o início do curso de capacitação para o taxista do Rio de Janeiro, tendo sua primeira formatura no dia 8 de outubro. Música E chega dezembro, e com ele os frutos da soma de um ano de trabalho, de professores, alunos e colaboradores, o Prêmio Qualidade Brasil 2015, a premiação mais importante para o empresário brasileiro. Pelo sexto ano consecutivo, a Escola Técnica Sandra Silva recebe esse troféu, como destaque nacional em educação tecnológica e a maior formadora de mão de obra técnica do Rio de Janeiro. Durante muitos anos, todas as suas ações sociais eram a cargo da Escola Técnica Sandra Silva, mas graças à criação da ABSS, Associação Beneficiente Sandra Silva, pôde fazer mais de 8.500 atendimentos no seu primeiro ano de existência. Através do ônibus da cidadania, milhares de pessoas foram ajudadas através dos exames preventivos em diversas áreas. Música Por tudo isso, a Escola Técnica Sandra Silva recebeu em São Paulo, O Selo Verde 2015, do Instituto Nacional Ambiental Chico Mendes. Música Agradecemos a Deus em que mais um ano nos permitiu continuar com nossos sonhos de fazer sonhos realizados. Aos nossos mestres, colaboradores e alunos, o nosso muito obrigado. Música Música Música